E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre ser ensinável. Vamos refletir juntos? Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre ser ensinável, que é um tema que já foi mencionado indiretamente em outros vídeos aqui do nosso canal, e que eu encontro como imprescindível, seja para o nosso desenvolvimento pessoal, como para o nosso desenvolvimento profissional. Se vocês vão pesquisar algo sobre ser ensinável, ou a virtude de ser ensinável, vocês vão encontrar no primeiro momento referências nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, principalmente em Provérbios. Vocês vão encontrar versículos que tratam exatamente sobre a nossa capacidade de aceitar uma crítica, uma sugestão, e que, por outro lado, parte de uma disposição da pessoa de aprender e de ser corrigido, seja por uma atitude, seja por um erro, seja técnico ou seja moral. Nas Sagradas Escrituras se relaciona diretamente a questão da correção. Alguns mencionam como correção fraterna, ou seja, sair do pecado para ir ao caminho virtuoso, o caminho do bem. Mas o que eu quero falar com você hoje é sobre ser ensinável na perspectiva de que todos nós podemos aprender algo mais. Existem pessoas que se bloqueiam no estado de que já sabem de tudo, de que estão sempre certos, e que se comportam no nível de incapacidade de aceitar uma contribuição do outro para crescer. Isso no campo pessoal, a gente já pode considerar que é algo que não nos permite, de forma alguma, ir avançando em nosso crescimento, em nosso desenvolvimento como seres humanos. No campo profissional, pode te levar a uma demissão, e até você nunca mais ser recolocado no mercado. Porque a pessoa que não se dispõe a aprender, que não se faz ensinável, ou seja, mesmo tendo conhecimentos específicos, conhecimentos técnicos e também desenvolvimento de sua consciência, se a pessoa não se dispõe a aprender, não se abre, não entra nos projetos, tratando de, muitas vezes a gente pode dizer até assim, baixar a bola, escutar o outro, escutar a sua equipe, para poder entender o lado do outro, a posição e as ideias de outros colegas para poder avançar no projeto. E se fecha naquilo que sabe, ou a pessoa é excluída, ou a pessoa vai ser odiada. Ninguém quer ser odiado no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes também a gente relaciona ser ensinável como uma característica própria de líderes. Aqueles líderes que não se dispõem a aprender, que não se dispõem a buscar novas alternativas para seus projetos, estão fadados ao fracasso. Ser ensinável nos leva à prosperidade. Ser ensinável nos leva à sabedoria. E bem, seguindo como uma viagem, às vezes sou um pouco despeço, eu relaciono também ser ensinável com uma das características próprias do saber filosófico, que é o reconhecimento da própria ignorância. Peraí, peraí, o que é isso? Que nós, para que possamos fazer filosofia, entre aspas, ou seja, para que possamos filosofar, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe. Se por um lado, para fazer filosofia, a gente tem que reconhecer que não sabe para poder aprender novas coisas, falando sobre ser ensinável, nós temos que reconhecer que sempre podemos aprender mais. Que uma correção, num determinado momento, dentro de um determinado projeto, pode ser fundamental para que nós não cheguemos ao fracasso. E, por outro lado, para que nós possamos seguir prósperos. E esse foi o tema de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Se foi do seu agrado, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você achar pertinente. Continue conosco todas as quartas e sextas. Teremos vídeos novos, se Deus permitir. Te deixo um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto